Coreanos acumulam peixes antes de despejo de água radioativa japonesa no oceano. Olha só, a gente falou disso aqui semana passada, né? Até tinha aquela reportagem, oferece risco? Eu não achei a resposta, pelo jeito sim, né? Afinal de contas, os sul-coreanos estão reservando, estocando peixe antes do despejo. Embora a Coreia do Sul proíba importações de frutos do mar de Fukushima, desde 2013, compradores temem que resíduos impactem a vida marinha para além das águas japonesas. Olha, em muitos supermercados da Coreia do Sul, um item desapareceu das prateleiras, o sal. No mês passado, o país lutou contra a grave escassez de sal marinho à medida que os compradores o compravam a granel, refletindo a crescente ansiedade do público antes da liberação planejada de água radioativa tratada de Fukushima. No Japão, as autoridades japonesas e a Agência de Vigilância Nuclear da ONU insistiram que o plano é seguro, atende a padrões internacionais e corresponde ao que usinas nucleares fazem em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos. A água contaminada tratada será altamente diluída e liberada gradualmente no Oceano Pacífico ao longo de muitos anos. A medida é necessária para finalmente desmantelar a usina nuclear de Fukushima, que derreteu em 2011 depois daquele tsunami. O governo disse que a liberação das águas residuais, ou seja, o que sobrou de Fukushima, tratado e despejado no Oceano, vai começar no verão japonês, entre julho e agosto, embora não tenha uma data específica. E aí há esse temor natural que existe, embora as autoridades garantam que é tudo muito bem feito, que já funciona assim no mundo inteiro. Primeiro, quando você recebe a notícia de que vão despejar água de uma usina nuclear tratada no oceano, há uma série de consequências ou possibilidades. E lá na Coreia do Sul o pessoal está correndo para comprar peixe, antes que o peixe seja contaminado por essa água, que não oferece risco nenhum, mas vai saber. De repente você puxa o peixe lá do mar e ele vem com perna, sabe lá.